O E-Football atualizou e olha só quem ele trouxe aqui, mano. Jogadores especiais, temos simplesmente aqui o evento de carnaval e temos vários jogadores épicos brasileiros. E vocês sabem que eu sempre tento caçar jogadores brasileiros, não importa. O brasileiro apareceu, eu tento trazer pro meu time. E agora como eu quero gravar mais E-Football, uma boa oportunidade pra gente conseguir um. Mas é complicado, amigos. Vamos ver aqui, ó, os destaques. Temos o Neymar, 99, né? O Mario, 99, e o Denilson, 97. Qualquer um deles no meu time seria muito bem-vindo. Mas vamos falar da verdade. É muito mais fácil conseguir esses outros jogadores aqui, tá? Esse daqui, vamos lá pro final da fila. Esse daqui, né? Tirar um épico ali vai ser bem complicado, mas a gente vai tentar. Vamos abrir alguns pacotes aqui. Vamos gerar um pouquinho, se a gente tiver sorte. Vai ser muito bom. Depois a gente vai fazer uma gameplay pra ver se mudou alguma coisa também no jogo, eu não sei. Não cheguei a ler sobre a atualização pra ver se melhoraram a gameplay ou não, né? A gente vai dar uma olhadinha. Cara, o negócio é um neizinho aqui, o Mario e o Denilson. Tem outros jogadores muito interessantes brasileiros, como, por exemplo, a Dermilitão, o Alisson. Vamos ver. Começando aqui abrindo 10 jogadores, então. Aquela girada forte, tá ligado? 10 jogadores de uma vez soma. Até que no vídeo passado eu tirei um épico, né? Foi um jogador do Mandieta, Mandieta, jogador do Barcelona. E aqui a gente tirou 10, será que 10 bagres? Será que é isso, manos? Bremmer? Não, pô, Bremmer não é bagre não, brasileiro. Tá bom, tá ótimo. Aí, ó. Fala dele. Tem a habilidade de fazer isso com a bola. 79 não é aquela classificação geral que encanta todo mundo, mas é um bom jogador, né? Então a gente vai deixar ele aqui direitinho e vamos abrir mais 10 jogadores. Opa! Brilhou diferente! Brilhou diferente! Mas me diz que é o Ney, mano. Me diz que é o Neymarzinho, esse Neymarzinho da seleção aí, cara. Então não é. Pedro. Não brilhou diferente. Eu acho que eu tô maluco mesmo. Pedro. Pô, eu pensei que havia um épico ali, mano. Pedro, pô. Nada contra o Pedro. Vai atacante, né? Mas é que a gente olha ali o Ney, o Denílson e o Romário. Dá aquela, né? Vamos tentar de novo. Vamos abrir mais 10. De 10 em 10. Ó, agora nem chegou a sair fogos. Eu pensei que como o outro saiu fogos, ia vir uns caras bravos, né? Mas pensei errado. Gente, já deixa o likezinho pra dar aquela força, hein? É pra Nataliano de novo. Camisa 7 é o Felipe Anderson. Felipe Anderson. Tá aí o Felipe Anderson. Nossa, 78. Beleza. Sem fogos, sem diversão. Pô, peraí. Veio diferente. Veio diferente. Tem um laserzinho. Thiago Silva. Ele é um dos destaques, né? Ele é um dos destaques. O Thiago Silva. Beleza. A face dele tá bem irada, hein? Olha aí, ó. 83. Fala dele agora. Mas tá um time só de brasileiro. É, rapaziada. Eu acho que não vai ser fácil conseguir um épico, hein? Fogos. Temos fogos. Temos laser. Temos fogos e laser. Foi lá a Matheus Cunha. Matheus Cunha. A gente tá tirando os destaques desse pacote aí, né? Mas épico é bom nada. Mais um com a face bem legal, hein? 82, Matheus Cunha. Eu não sei se vocês viram ali, né? Mas sorteio é limitado. Uh, agora vem um épico. Olha aí. Tem luzes coloridas. Brilhou tudo. Tem fogos. Será que é o Neyman? Será que é o Neyman? É o Ney. É o Ney. É o Ney. Mentira. É o Neymar. Neymarzinho. Fala dele. Que isso. Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Tá maluco. Fala do homem. A apresentação ficou muito da hora. Muito da hora mesmo, né? O Neymar aí é a face dele com um disco, uma cartinha ali, né? Caramba, moleque. Conseguimos o Ney. Conseguimos o Ney. Veio o Victor Roque. Paquetá. João Pedro. Joe Ellington. Mano, coisa linda, hein? Coisa linda. Bom, não vou tentar os outros não, tá? Consegui um. Já tô muito feliz, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente tem mais alguma coisa interessante. A gente tem os jogadores da semana aqui, né? E ó, tem o Kroos. Tem o Pavard. Tem também aqui o Mercan. Eles são os destaques. O pior aqui seria esse jogador. Davis. Seria muito interessante. Bom, vamos tentar. Já conseguimos o Neymar. Mano, tô feliz. A gente conseguiu o Neymar, velho. A gente conseguiu o Neymar, mano. Vamos lá. Quem vai vir, hein? Jogador do Ajax. Bergus. Bergus. Não vi quanto que ele tem de classificação geral. Ele tem 93, pô. Bom demais, tá? Se pá, ele era o segundo melhor ali da turma. Assim, ele é o segundo melhor junto com outros jogadores 93, né? Os melhores são o Davis e o Kroos. Tentando mais, cara. Tentando mais. Agora não rolou aquele brilho diferente, né? Vai vir um cara abaixo de 93, acredito eu. Pegou o Terrier. Ele seja um jogador ruim, né? Mas a gente sonha com o melhor possível sempre. 93, tá bom. E a última tentativa dos jogadores da semana. Ah, mano, goleiro. Não conseguimos o Davis. Não conseguimos o Davis. Se alguém conseguiu, comenta aí. Você foi muito sortudo. E aí tem outros pacotes, mas eu vou deixar esses pacotes aqui de lado, tá? Nada que talvez me faça querer gastar moedinhas preciosas. Ah, e tem um uniforme novo também dessa promo aí do carnaval. Eu falei carnaval, é carnival, mano. Eu falei errado. Agora que eu vi. Cara, ficou legal, hein? Eles melhoraram o gráfico aqui, hein, mano? Acho que nem tinha essa apresentação, vai? Mas, cara, se começar a trazer o gráfico assim pra dentro do gramado aí, vai ser um show absurdo. Ô, dona Konami, faz isso pra gente. O gráfico assim, ó. A gente olha aqui, tá muito bonito, tá? Textura do rosto tá lindo, mano. Deixa eu ver, deixa eu trocar de jogador. Aí o Neyzinho, ó, fala dele. Vamos dar um zoomzinho no rosto dele aqui? Cara, tá bom demais, mano. Um Ney parecido com o Daniel Alves. Tô zoando, mas tá bom. Mas meio que parece aqui de frente, assim, ó. Ficou um pouco parecido. Mas tá muito legal mesmo essa parte aqui. Mas eu vou gastar acho 500 moedinhas nisso, velho. Dói. Cara, uma coisa que é uma crítica pro eFootball é esse menu aqui de informações, tá ligado? Tem informação, carnaval. Ah, agora é carnaval mesmo. Lá tava carnaval, mas é carnaval. Enfim, mas olha só que bagunça. Eu não consigo entender praticamente nada. Especial login bônus, especial sei lá o quê. Tem um monte de coisa ali, velho. E é uma bagunça, assim, absurda, né? Eu sei que eles poderiam dar uma melhorada. Bom, até que tem também os objetivos legais desse evento de carnaval, ó. Faça gol com jogadores nacionalidade de Brasil no evento de turnê. Faça gol com jogadores do Brasil no evento de desafio, time ideal. E conclua os objetivos. E agora que eu vi, eu recebi outro Neymar ou estou maluco? Eu recebi mais um Neymar. Então eu tirei o Neymar ponto esquerdo e tem esse Neymar aqui. Amador criativo, é isso? Eu, de fato, acho que todo mundo recebe esse Neymarzinho aqui de SA. E esse épico ali eu tirei, como vocês viram. Bom, já treinei o Neymar aqui. Ele ficou já com 97 aí de classificação geral, manos. Brabíssimo o Ney, velho. Bom, o time ficou assim mais ou menos. Eu não upei outros jogadores, né? Então a gente tem três jogadores com ímpetos aqui, né? O Ney, que a gente acabou de tirar. Temos aqui esse jogador também, meio campo ofensivo. Olha só, ele tem ali o Instituto Artilheiro. E temos também o Gabriel Magalhães. Também com ímpeto aqui de duelo. Interessante, o time ficou bom. Claro que eu vou mexer depois mais para melhorar. Já que eu vou começar a gravar vídeos também do EFUT. Então a gente vai melhorando aos pouquinhos. Mas é muito da hora ter um Ney aqui, velho. Na moral mesmo, a gente vai testar esse time. Bom, vamos fazer uma partida que vai ser online, tá? Então assim, a chance de eu tomar um sacode é gigante. Mas vamos ver qual vai ser. E o time do cara é muito melhor que o meu também. Para variar. Bom, vamos ver, né? Qual vai ser aqui, velho? Nossa, já perdi a bola. Vamos testar o Neyzinho também. Colou. Boa. Vai, vai, vai que é tua. Carvajal sozinho. Aí. Boa jogada. Será que chega? Não deu. Caiu o Ney, ó. Fazendo a estreia dele. Nossa, que toque horroroso, mano. Cruzamento. Ai, ai, ai. Poupe pegou bem. Caraca, tô errando tudo, moleque. Boa, boa, boa. Poupe me salvando muito. Tá maluco, mano. É o Ronaldinho Gaúcho esse cara, mano? Ele tá chutando ali. Ronaldinho Gaúcho. 1x0 pra ele. Por enquanto, eu não vi a cor da bola. Peguei um cara bom, mano. Talvez nem seja tão bom. É que eu não tô jogando. Tô de ferrujadaço, tá ligado? Enferrujadaço. Tô jogado. Opa, pênalti. Ai. Mano, se ele cai no chão, ele desmarcava pênalti. Na moral. Mano, eu tô errando todos os passos possíveis. Que nervoso. Hum, jogadinha manjadinha, hein? Bom cara de jogadinha manjadinha. Aí, ó. Conseguimos chegar bem agora, hein? Vai, vai, vai ter rir. Não deu. Boa, 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 boa. Não, pô. Boa nada, né? Deixaram o cara sozinho. Olha o Ney. Olha o Ney. Crack, crack, crack demais, mano. Jogadaça do Ney. Sozinho, né? Carregando sozinho o time. Boa demais, mano. Coloca o ladinho no pé e disparou. Tá maluco. Bom, já tô feliz. O Ney fez o gol. A gente conseguiu esse Ney. Então já tô muito feliz, mano. Bom, agora ele tem uma falta na cara aqui, mano. Isso aí é gol, né? Não é futebol. Com certeza ele vai marcar. Foi falta, né? O Juiz não deu, mas foi falta. Mano, o tempo já acabou. O Juiz vai deixar ele fazer o gol? Acaba aí, Juiz. Jogado o Ney, mano. Cruzamento. Ai, 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 velho. Chegamos bem demais. Vamos, Ney, vamos. Será que ele consegue? Agora chegou bem ali a marcação dele. Cuidado, tá de frente. Boa, boa. Fechou na hora. Descantei. Ah! Meu Deus do céu, essa bola aí. Meu Deus! Ai, não saiu. Boa. Uf, deu um perdidaço. Ah, mano. Mentira que ele errou o passe assim, velho. Cuidado. Tocou bem. Boa, poupa. Pegou bem. Voltou pra ele. Ronaldinho escapou fácil. Thiago Silva salvou. Ah, Ney. Vai na bola, pô. Boa bola. Boa bola. Ai, ai, ai. Quase, quase consigo chute, mano. Tem marzinho. Boa, Ney. Ai, ai, ai. Ai, mano. Chegamos bem de novo. Boa, chegada. Perdeu. Não perde, mano. Olha o gol que a gente perdeu, velho. Cara, final de jogo, saímos no empate. Saí no lucro, né? Pra quem não joga, o cara teve várias chances e a gente teve a chance de ouro no final. Tipo assim, segundos e finais. Até que eu gostei. E o Neymar é muito bom, tá? O Neymarzinho é muito bom. Ele deve estar triste porque ele caiu na mão de quem não joga, tá ligado? Eu não podia aproveitar 100% do potencial dele, mas um baita jogador, mano. Gostei demais. Agora o momento, patrocinador. Mas lembrando, para maiores de 18 anos, se você não tem, você tem que pular esse vídeo. Beleza? Vem aqui, o nosso patrocinador tem um joguinho chamado Minus. Mas lembrando, sempre joga aqui com muita consciência, tá? Aqui você vai jogar os joguinhos que a plataforma oferece. Você pode ganhar eventualmente, mas você também vai perder. Então tem que ficar ligado com isso, beleza? Não vai mudar sua vida nem nada parecido. O foco aqui é o entretenimento. Eu tô aqui com 3050. E como funciona o Minus? Eu botei 500 e vamos começar agora. Se eu tirar bombinha, eu vou perder. Se eu tirar diamante, eu ganho. Tá vendo? Vai aumentando. Mais um. Será que eu tento mais um, mano? Poxa, tá bom demais isso aqui, hein? Vamos retirar. A gente termina aí com 4,99. Foi bom demais, né? Foi bom demais mesmo, ó. 3,20 aqui multiplicou o negócio. Botei 100zinho, só pra ver o que rola. E aí eu tirei bombinha. Vamos tentar de novo. Mais 100zinho. Boa. 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 É. E agora? Mais um. Bom, ganhei de novo aqui. Eu vou deixar assim. Terminamos com 4,219. Lembrando que você pode agora depositar e também sacar via Pix, o que fica fácil e simples pra todo mundo. E a plataforma aceita depósitos de um real. Então, fica ligado nisso aí. Se você também usar esse cupom aqui, Luke, você ganha aí um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Lembrando sempre com muita consciência. E também você pode usar a plataforma no celular e também no PC. E outra coisa muito importante pra terminar é que eles têm suporte aí 24 horas. Então, qualquer problema, entra na plataforma que eles vão ajudar vocês. E é isso. Vocês querem mais vídeos de futebol? Querem que eu faça algum desafio ali? Não sei, mano. Vocês que jogam mais aí, né? Que curtem mais. O que vocês gostariam de ver aqui no canal sobre futebol? É isso. Gostei demais. Tamo junto. E fui.